Muito bem, maravilha, nossas crianças crescendo na casa do Senhor. Como muitos dos hinos cantamos hoje, cantamos quebrantado, que o Senhor nos chamou gentilmente, nos atraiu com o Seu amor, como é impressionante o Seu amor, o salmo lido, que o Senhor está ao nosso redor, que sem Jesus não dá para viver, é uma verdade, uma grande verdade que nós cantamos, sem Jesus não dá, nós precisamos do Senhor todos os dias, Ele é o Rei dos reis, Ele é o nosso Senhor, por isso como cantamos, nós estamos fazendo também isso, nos entregando e entregando todo o nosso viver, aprendendo que aqui na casa do Senhor frui o amor. Aquilo que o salmista falou, quando o povo de Deus está reunido, ali Ele ordena a sua bênção, a vida para sempre. E esse hino que nós cantamos por último, de nos humilharmos, porque aqui é o lugar onde sentimos a real presença do Senhor, Ele é a fonte de todo o amor, e aqui que nós aprendemos a colher amor e a herança que nós temos para a vida eterna. E quando a Ana Clara orou e falou, estamos aqui aprendendo a amar e que o Senhor nos ensine a amar, a mensagem de hoje era essa mesmo. Sempre eu fico de antena ligada, ouvido aberto, para saber qual que é a direção que o Espírito Santo dá. E mesmo que a gente ore, prepare a mensagem, mas é bom que o Espírito Santo confirme durante o culto, confirmou mais uma vez, como sempre. Vamos ler, Deuteronômio, capítulo 6. Preguei algumas semanas atrás sobre viveremos diante do Senhor, com o texto de Oséias, capítulo 6, como era passageiro o amor, o desejo era bom, mas o amor, o compromisso com Deus era passageiro, como o orvalho da manhã. E lá foi Oséias 6. Agora vamos ver o ideal. Está aqui em Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 6 também. Lá era Oséias, aqui Deuteronômio, capítulo 6. Ainda pensando no contexto da família. O contexto vivendo cada dia diante do Senhor. E o tema para hoje, educando a família para amar a Deus. E Ana Clara, aprendendo a amar ao Senhor. Então vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 6, só a primeira parte aqui, até o versículo 9. Primeiramente. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a qual estás indo para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e para que os teus dias se prolonguem. Ó Israel, ouve e tenham cuidado de guardá-los, para que vivas bem e te multipliques muito na terra que dá leite e mel, como o Senhor Deus de teus pais te prometeu. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Amém. Podem se assentar. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. E vemos essa escritura nas páginas do Novo Testamento, especialmente capítulo 6 de Efésios, que eu vou pregar outro dia também sobre esse tema, sobre o nosso foco, aquilo que é alcançável realmente para a nossa vida cristã, desde que Deus instruiu o seu povo ali no texto lido. Então, vivendo cada dia diante do Senhor é uma coisa que é para quem tem fé. Somente quem tem fé pode, de fato, desenvolver um relacionamento com Deus e sabendo que Deus, como nós cantamos aqui, Ele é o nosso prazer, Ele é a nossa fonte. E a única fonte da vida que nós temos é o nosso Senhor. Por isso cantamos que sem Jesus não dá, não dá para viver. E um relacionamento com Deus nos propicia isso, fonte de vida diária, para a superação das dificuldades, dos problemas que temos que enfrentar, para aquecer o amor e fortalecer o amor em nossa vida, a força, a inspiração, para as mudanças que temos que enfrentar no dia a dia. Tudo vem do Senhor. Então, sim, devemos refletir sobre isso. Refletir sobre como é importante nutrir e cuidar do amor. Primeiramente, o amor ao Senhor, que diz aqui, nesse texto lido, do verso 1 ao 4. Em segundo, o amor a si mesmo. Podemos ver isso nesse capítulo, no versículos 5 e 6. E também, amor à sua família, verso 7 ao verso 9. Então, o amor é uma devoção muito importante, a mais importante que nós temos aqui no mundo. Graças a Deus pelo amor. O amor, quando ele é verdadeiro, ele é resiliente, e nós aprendemos a superar todas as dificuldades, a vencer todos os obstáculos que nós temos no mundo, e as nossas necessidades passam a ser, de fato, nutridas, supridas, porque, primeiramente, aprendemos a amar ao Senhor. Deuteronômio 6, aqui, de 1 a 4, nos ensina a importância de amar ao Senhor. Deus fala como amou o seu povo, como ele deu instruções ao seu povo para temer, para que guardasse todas essas instruções em formas de estatutos, mandamentos, para que isso passasse de geração em geração, para o filho, para o neto, durante todos os dias da vida. Então, é cada dia, vivendo diante do Senhor. E no verso 3, Deus chama a atenção e fala, ó Israel, ouve e tenha o cuidado. É isso que nós temos que focar, o cuidado, o cuidado de guardar, o cuidado de amar ao Senhor, como nosso único Deus, diz o verso 4. E é assim que nós desenvolvemos uma relação com Deus viva, e que nutre a nossa vida com o seu amor. A relação que temos com Deus é uma relação com Deus vivo. Muita gente está tendo uma relação com um ídolo, com uma crença, algo que não tem vida. Infelizmente, as pessoas, muitas estão cegas, e não podem observar que o seu ídolo é mudo, que ele não pode responder a sua oração. Infelizmente, eu vi pessoas carregando na enchente, o seu ídolo nas costas, tirando-o da inundação. Aquele ídolo que ele confia, e que não pode se salvar a si mesmo, teve que ser carregado nos ombros. Quando nós falamos em relacionamento com Deus, falamos em relacionamento com Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que criou os céus e a terra, tem o controle das nuvens, das enchentes, da seca, da estiagem, e tudo está em seu poder. e nossa vida com ele não é baseada em regras, em alguma coisa, tradição, que não se sabe explicar e dar compreensão. Nós, tudo que nós cremos e nós observamos, nós buscamos entendimento nas escrituras. E é bom a gente ter essa confiança. Hoje, após a ceia, o irmão Caleb chegou para mim perguntar por que o primeiro domingo do mês que os batistas realizam a ceia, Então, eu fui dando explicações para ele, ele me pegou de surpresa e fui falando, e no final, eu falei, ah, faz sentido. Porque o que nós observamos é a Bíblia, e nós buscamos seguir a orientação da Bíblia, e como os cristãos, desde a sua origem, pautaram a obediência a Deus, e a gente não faz isso como uma mera tradição, a gente faz isso como um relacionamento vivo com Deus. Essa semana foi aniversário, ou foi o feriado de Corpus Christi, que é um sacramento para a igreja romana. Para nós, a ceia não é sacramento, a gente aprendeu na Bíblia que a ceia é um memorial. E mesmo que se façam orações e mil orações, o pão continua sendo pão, não muda a sua essência. Mesmo a hóstia, depois de consagrada, se levar para um laboratório, mesmo que se fale que é uma transsubstanciação, que a hóstia se transformou em corpo de Jesus, leva para o laboratório e vai ver que é hóstia. Não há ali nenhuma transformação. Então, nós não podemos crer em crendice, em coisa que um sacerdote fala, mas que não pode ser, de fato, provado. E nós, quando falamos de relacionamento com Deus, falamos de relacionamento vivo. Senão, não faz sentido. A nossa mente busca o Deus vivo, o nosso coração busca o Deus vivo, a nossa alma busca o Deus vivo. Tudo que nós fazemos deve ter a solidez de uma rocha, e a rocha é Cristo, Ele é o nosso Senhor. E quando Ele disse, isto é o meu corpo, Ele falou sem fazer, memória de mim é um símbolo. E nós estamos fazendo todos os meses, nós, durante o ano, estamos fazendo isso, pelo menos uma vez por mês, fazendo memória, ainda falei de manhã hoje. Em maio, Jesus não veio. Quem sabe agora em junho virá. Ele disse que nós devemos fazer isso até que Ele volte. Por isso nós fazemos memória. E nós celebramos o que Ele fez por nós lá na cruz. Então, a conexão que temos com Deus é uma comunhão, é um relacionamento transformador. Ele, cada dia, está transformando a nossa vida. E nós precisamos disso todos os dias. Quando Deus fala para instruir, e filho, e neto, Ele fala todos os dias. E é como eu tenho repetido aqui algumas vezes a frase de Martinho Lutero. Nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias o esquecemos. Não é verdade? Quem, nesta semana, não esqueceu algum dia do Evangelho? Nas atividades, nos trabalhos, no lazer. Nós precisamos do Evangelho de Jesus todos os dias. A oração, todos os dias. O culto, a adoração, aqui na igreja, em casa, na família, o serviço cristão. Nós precisamos desenvolver tudo isso que fortalece o nosso amor a Deus. Deus está falando, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aqui o amor se volta para o interior, para o eu. Se volta para mim mesmo. Olha, amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a alma, de todas as forças. Este é um mandamento que nós lemos sempre nas pregações dos apóstolos, no Novo Testamento, como o maior mandamento de todos. O amar ao Senhor Deus, primeiro de todo o coração. E ele fala no verso 6, E isso estará no teu coração. É aqui que a atitude se torna real. Quando nós cantamos que estamos aqui em espírito, em verdade, entregando o nosso viver ao Senhor. É no coração que isso se realiza. Nós conhecemos a Deus de uma forma especial. Eu estava preparando essa mensagem essa semana, e hoje, lendo o manancial, falei, eu preciso levar isso também, hoje à noite. Talvez você não leu o manancial que nós temos da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E eu tenho gravado, colocado no YouTube, no grupo da IBM, tenho compartilhado em minhas redes, e eu tenho sempre falado, olha, compartilhe isso. Porque são vários autores que escrevem, mulheres, cristãs, homens cristãos. E hoje é o dia do homem batista, né? Parabéns, homens batistas. Hoje é o nosso dia, dia dos homens batistas. E a devocional de hoje fala, sobre isso, homem de verdade. Você é um homem de verdade? Nós já fizemos aqui na igreja o curso Homem ao Máximo, né? Que é uma coisa muito boa, que tem a ver com isso aqui, que o autor, Aderson, não é o Anderson, nem Aderson, viu? É Aderson, o nome dele escreveu. Aderson Costa, com base no Salmo 1º. E ele diz, o que significa ser um homem de verdade? O texto bíblico diz, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, medita, e dia, e de noite. É o que Deus falou em Deuteronômio 6, todos os dias da sua vida, guardará isso no seu coração. Então ele fala, o que significa ser um homem de verdade? Para alguns é ter uma musculatura atlética, ser um conquistador, ter muitas mulheres, esse é o segundo mundo. Para outras pessoas, se emberedar no conhecimento, ter muitos títulos acadêmicos, mostrar grande inteligência. para alguns outros, ter um bom emprego, uma boa renda, uma ótima renda, para viver tranquilamente. Mas o que a Bíblia ensina sobre ser homem de verdade é muito melhor do que tudo isso. O homem que segue a palavra de Deus é bem-aventurado. Ser bem-aventurado é mais do que ser feliz. É saber que está no caminho certo, na direção para que Deus aponta. Esse homem se deleita na palavra do Senhor. medita nela constantemente e despreza o conselho dos ímpios. Caminha dos pecadores, roda dos escarnecedores, como diz o verso 1. O homem de verdade honra o Senhor. Você está hoje aqui honrando o Senhor, sabe? Você é um dos sinais de que você é um homem de verdade. Honra o Senhor e anda nos seus caminhos. O resultado disso é uma vida realizada, prazerosa e produtiva. salmista compara como uma árvore plantada a um rio que está sempre verde, sempre produzindo fruto com abundância, não é verdade? Então, a grande felicidade do homem de verdade é andar com Deus, pois isso suplanta qualquer outra experiência sobre a face da terra. Você quer ser um homem de verdade? seja fiel a Deus, a sua família, a sua igreja, aos seus amigos, aos seus parceiros de trabalho, a todos que o servam. O homem de verdade é aquele que anda com Deus. É isso que Deus ter no número 6 está falando, que é a andar com Deus. Primeiro, amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Guardar isso no seu coração, esse é o amor pessoal. O amor está no coração. E amor a sua família é demonstrado aqui no versículo 7, 8 e 9. Ensinarás aos teus filhos, falarás sentado, andando, deitando ou levantando. Todo o ciclo de um dia a dia. Ensinando aos filhos todas essas palavras do Senhor, palavras de amor. Você quer transformar seu lar, seu relacionamento, seu casamento, exercite essas coisas. Isso propicia segurança espiritual, segurança emocional, social, segurança psicológica e intimidade. Vivendo cada dia dentro do Senhor, educando a família para amar a Deus. Como fazer isso? Eu quero trazer aqui de uma forma bem prática. Eu estava lendo um texto produzido por Tiago Jeremias no Instagram sobre atitudes que podem ajudar, só que ele usa no sentido negativo. Eu vou usar primeiramente o sentido positivo e depois mostrando no contrário. Como desenvolver essa educação na família a amar a Deus perenemente, constantemente. Primeira atitude, mostrando ao filho, aos familiares que as dificuldades não impedem de ir à igreja. Salmo 122, 1 diz o quê? Ah, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então, quando nós temos amor à casa do Senhor e a gente mostra isso em casa para os familiares, para os filhos, nós estamos ensinando a amar a Deus acima de todas as coisas. No contrário, pais podem revelar ao seu filho que se por qualquer dificuldade pequena isso se torna um motivo para faltar no culto, ah, hoje está chovendo, hoje está muito frio, ah, hoje estou cansado. O filho, boa filha, vai crescer com a ideia de que frequentar as reuniões não é tão importante assim. A segunda atitude para educar a família e amar a Deus perenemente é mostrar que seu prazer está na lei do Senhor. Aí voltamos para o Salmo 1, versículo 2, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Então, se o pai, a mãe mostra isso em casa, o filho está observando, ele está vendo que realmente o prazer do pai e da mãe é a palavra de Deus. No contrário, está gastando tempo na frente do celular, vendo filmes e séries, passando muito tempo no computador, mas não se separando um tempo para estudar a Bíblia e oração, o filho nunca vê o pai ou a mãe se dedicando para meditar na palavra de Deus na Bíblia, para orar, ele acaba concluindo que isso é desnecessário. Terceira atitude para educar a família e amar a Deus é mostrar fidelidade em casa. Provérbios capítulo 11, 13, diz assim, o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém oculto. Mostrar fidelidade. Quando nós somos fiéis, primeiro nós somos fiéis a Deus e quando nós somos fiéis a Deus, nós somos capacitados a ser fiéis aos outros. Começa isso primeiro em casa, depois nas relações de trabalho, escola e assim por diante. Então, quando nós vivemos em casa, os pais vivem a fidelidade, os filhos observam isso. E se não, também observam. No contrário de não viver uma vida de fidelidade, ver o pai ou a mãe fazendo fofoca em casa, falando mal de alguém, de algum irmão na igreja, o filho vê, depois conversando normalmente lá no templo, aquele irmão com que ele escutou lá em casa o pai ou a mãe falando mal dele e ele vai perceber que a vida cristã não passa de hipocrisia, começando pelos pais. Então, na prática, são coisas práticas, irmãos, essas atitudes, são coisas práticas em como funciona relacionamento de educar amar a Deus em casa ou fazer o contrário. Tem algumas historinhas que a gente escuta, né, de filho que chegou a dizer assim, pai, estava conversando com o pastor lá na igreja, e o filho chega, olha lá para frente, olha para trás do pastor, olha para frente, olha para trás, já viu essa história? Aí o pai pergunta, o que é isso, filho? O que você está olhando? Ah, eu estou vendo, pai, você falou que o pastor tinha duas caras, estou vendo onde é que está? Outra cara. Olha, criança, criança em casa, está de ouvido aberto, olhos abertos, e tudo que você faz em casa se mostra fidelidade, ele está aprendendo fidelidade, senão ele também tem um comportamento estranho depois. Tem filho que chega a dizer assim, ah, pai, vamos mudar para a igreja, lá o senhor é tão bonzinho como a mamãe, lá o senhor é tão bonzinho como a mamãe, vamos mudar para a igreja, porque não está sendo fiel em casa, então, pensa bem, se você quer educar o seu filho, amar a Deus, seja fiel em casa, seja fiel em casa, isso é muito importante, uma atitude de fidelidade. A quarta atitude é mostrar que você é o mesmo em casa, a importância de integridade, é um pouco parecido com fidelidade, mas manter-se a integridade, a sua fé, a sua confiança em Deus, tanto no culto como na vida cotidiana, especialmente em casa. Mateus 7,24 diz, tom daquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou põe em prática, será comparado um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Nós estamos edificando a nossa casa, é no dia a dia, e nós precisamos fazer isso com integridade. No contrário, seja em casa, no contrário, se você não for a mesma pessoa em casa que você é na igreja, seu filho vai perceber que na igreja você canta, chora, talvez ajoelha, levanta as mãos, mas não faz nada disso em casa. Vai perceber que servir a Deus tem a ver com se aparecer para as pessoas, não é um relacionamento vivo. Então, a integridade, o ser, como é na igreja, em casa, é muito importante para educar os filhos, amar a Deus perenemente também. A quinta atitude é mostrando que a sua casa é uma extensão da igreja. Josué 24, 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os textos bíblicos não estavam no aplicativo, eu adicionei textos bíblicos, comentários, só o contrário que é lá do irmão Jeremias. Então, não é o que estou falando aqui, eu estou lendo o que ele falou quando fala no contrário aquelas coisas práticas. Então, ele fala sobre a importância de como a gente é na igreja ser em casa. a nossa casa deve ser uma extensão da igreja, como diz Josué. Uma extensão. Quando a minha casa é uma extensão da igreja, ela se torna uma referência. Alguém disse uma vez que se Jesus estiver na sua casa, os vizinhos logo saberão. E se não tiver, também. Nós precisamos ter Jesus. É como a gente cantou aqui, que sem Jesus não dá para viver, especialmente em casa, no dia a dia da nossa vida. Nós devemos ser uma referência de um destinatário, de um endereço celestial, nossa casa. Quando vivemos cada dia diante do Senhor, educando nossos filhos para amar a Deus, amando e servindo, honrando a Deus em família. Honrando a Deus em casa, Deus honrará você também. e a sua igreja também será abençoada. A igreja primitiva, ela adorava o Senhor, ela servia ao Senhor todos os dias. Eles se reuniam nas casas também e eles cultuavam, eles tinham tudo em comum, como a gente lê lá no livro de Atos. No contrário, se não houver essa atitude de a casa ser uma extensão da igreja, de assim como a gente vive e se relaciona com Deus também fazer isso em casa, a sua rotina da sua casa, se não for aquela coisa que você demonstra na igreja como a oração, a louvor, a adoração, reverência a Deus, devoção. Então, a casa, se tem uma rotina do tipo só novela, política, desastre, música, mas não música cristã, às vezes, geralmente, pode ter até outro tipo de música. Então, se não tem uma rotina de louvor, de adoração, de oração, de comunhão, os filhos vão percebendo que essas coisas só para o templo, que em casa isso não é importante. E nós queremos o quê? Educar os filhos para amar a Deus perenemente. Eu me preocupo muito com isso, porque temos visto na nossa geração, a maioria dos jovens crentes, quando vão para a faculdade, universidade, eles abandonam a fé. E isso tem acontecido muito, especialmente no mundo hoje, que com toda essa cultura tem chamado os nossos filhos para abandonar a fé, abandonar a doutrina e viver uma vida de promiscuidade, uma vida libertina, uma vida de moralidade, e que, infelizmente, a gente sabe, está trazendo transtornos até psicológicos, e está trazendo muita depressão e suicídio, e o número de suicídio entre adolescentes e jovens tem aumentado muito, porque eles não têm referência, eles não têm limites, e eles perderam todo o referencial. Isso deve ser uma coisa trabalhada em casa, a gente deve ajudar em casa para que haja um ambiente onde Deus é louvado e o relacionamento que temos com Deus é um relacionamento vivo, de tal forma que se o nosso filho, a nossa filha, o neto, a neta for para a universidade, poderá enfrentar um professor ateu, uma ideologia falsa, e dizer não é assim, e dizer a verdade é assim, porque existe a verdade absoluta, sim, por mais que o mundo diga que agora tudo é relativo, nós sabemos que não é, e nós estamos aqui para defender a verdade, diz Paulo, nós devemos defender a verdade, nada podemos contra a verdade. E a última atitude é mostrar em casa sinceridade, o Salmo número 24, fala que aquele que tem mãos limpas e coração puro, aquele que não recorre a ídolos, que não jura por deuses falsos, esse receberá a bênção do Senhor, o seu Salvador, é mostrar sinceridade em casa, a palavra de Deus nos alerta sobre o perigo da hipocrisia, e nos encoraja sempre a sermos autênticos, e verdadeiros em nossos relacionamentos, e especialmente isso em casa, não é irmãos? lugar que a gente não consegue ser hipócrita, lugar que a gente não consegue agir com falsidade, a gente é o que é de fato, em casa, não é verdade? E quando Jesus contou a parábola do joio, do trigo, ele falou que os verdadeiros seguidores dele são o trigo, não é palha, palha é aquilo que não pode ser guardado, vai ser queimado pelo fogo, nós somos, aqueles serão retirados deste mundo, dessa palha desse mundo, que tudo vai ser queimado pelo fogo, e nós seremos levados para o reino de Deus, porque é o que o salmista está falando, sobre a sinceridade, sobre o relacionamento com Deus, então viver em família, de fato, nos leva a observar, como diz no salmo 32, que Davi fala sobre a felicidade, de quem não esconde seus pecados, que confessa seus pecados, que busca perdão, isso tudo é sinceridade, e Deus liberta, e Deus faz com que o seu coração seja um coração que honra o Senhor, Filipenses fala sobre tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, tudo aquilo que é digno, que é excelente, que é louvor, que é isso que a gente pensa, isso que a gente faz, no contrário, se os filhos estão olhando hipocrisia, os pais professam fé, mas não vivem de maneira bíblica no seu dia a dia, isso vai minar a credibilidade dos filhos a respeito da igreja, a credibilidade a respeito da verdade do evangelho, e na mente deles, quando chegar lá na universidade, um professor ou outro, facilmente vai fazer com que ele apostate daquela suposta fé, que não era uma fé firme, não era uma fé verdadeira, não estava fundamentada em atitudes de verdade, então, nós precisamos observar que ensinar os filhos a amar a Deus perenemente, é um processo longo, não é fácil, e que depende muito de nós, modelo, pai, mãe, avô, vó, eu já fico, nós que somos netos, entramos naquela outra estágio, outro nível, quando os netos chegarem e fazerem aquelas perguntas, a gente ter não só a resposta, mas ter o exemplo para dar orientação boa e segura, e isso nos ajudará a mostrar para os filhos, olha, ame a Deus, nunca se esqueça do Senhor, Ele é o único Deus, e o Seu amor por nós é o amor eterno, e Ele nos deu esta vida, como diz lá em Deuteronômio, para viver bem todos os dias da nossa vida, podemos viver bem sim, como disse Deus em Deuteronômio 6, uma terra que manda leite e mel, onde as nossas delícias, os nossos prazeres, os nossos deleites sim, quando realmente temos o Senhor como o único Deus e amamos a Ele de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, com todas as forças, e temos isso de fato no coração, e isso vai se mostrar consciente ou inconsciente em todas as nossas atitudes, no dia a dia, em casa, na igreja, em todos os lugares, e os filhos vão nos observar não só em casa, mas como nos comportamos também na sociedade e em todas as nossas relacionamentos neste mundo, então vamos lembrar que estamos sentando, estamos andando, estamos deitando, estamos levantando, a família está toda ela nesse processo, e se vivemos bem, e se estamos tendo atitudes corretas de amar o Senhor como o único Deus, de ter isso no coração de verdade, esse amor verdadeiro a Deus, amor a sua palavra, e amamos a família, vamos nos esforçar em todos os sentidos, para que a família seja feliz, e isso vai causar segurança emocional, espiritual, social, psicológica, proporcionar intimidade cada vez mais, e a família será feliz, será abençoada, vai passar por problemas, como todos passam, dificuldades, mas o amor vence, o amor suporta, e como diz lá em 1 Coríntios 13, no final o amor permanece, que Deus nos abençoe, amém. aconteçoe, que Deus ônio, com a família